Gente, bom dia. Eu comprei um presente para a Ana Yara e ela está na escola. Ela não viu ainda esse presente e eu vou fazer uma surpresa com ela. Quando ela chegar na escola, eu vou mostrar para vocês a reação dela. Quando ela chegar, eu vou mostrar para vocês a reação dela. Olha só o que eu comprei para ela. Muito fofo. Daqui a pouco eu vou pegar ela na escola e eu vou mostrar para vocês a reação dela. Vamos ver se ela vai gostar. Está aqui o presente. E ela já chegou na escola. Ela está aí na porta. Entra, Ana Yara. Entra. Fecha a porta. O que é fechar a porta? O presente do... Olha, Ana Yara, seu presente. Que lindo, mamãe. Hum, e ainda tem mais. O que? Olha, gente. Ele manda de carinho. Um pop-it. Você gostou de bofina. Olha. É, parece um sabão. É. Abre, olha. Você vai ver por dentro, mamãe? É um pop-it por dentro também de apertar. Ah, o bebê é o lado bom e o bebê é o lado ruim. E depois ela vai gravar vídeo com os pop-it com os prelandes dela. E com o meu pop-it do mar também, né? Eu adorei.